Música Isso não vai ter fim Mil metros só Não, não, nem que eu quiser você É, tá continuando né galera Por isso que é a mesma música do vídeo passado Então Foi o que eu falei, o tempo é o que? Caraca mano, a gente tava gravando já há quase 6 horas O cara da motosserra tem umas 10 horas que ele tá cortando a árvore ali, tá ligado? De nada, tem uma semana já, entendeu? A semana que o cara tá cortando a árvore Sacou? Não, não, eu sou de rebote Desliga o rádio aí motosser Obrigado Rapaz, uma semana que o cara tá cortando pé de manga ali no Rafa mano Caralho Uma semana que eu não troco de camisa Eita Eita Eu fui desviando o carro, se ligou Eu vi Fiquei no penhaço Da hora O carburador aqui na frente, tá vendo? O escapamento do carro, esse cano aqui né Sei lá, esse bagulho tá pra frente mano Ah, esse aqui Na verdade é um É tipo, auxilia o radiador Hum Ventila Ó, tem uns negócios ali vendendo a fruta ali A feira da fruta Ê, feira da fruta Depende de luz Pra ver o que ela tem mesmo Chegou aí Entra a cola Eu tô marcando a galera O draquete tá rápido, tá ligeiro Vai, 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 você fora Tá doido Ah, eu queria, eu achei que ia ter que virar ali É, vão do meu lado por favor Agradeço Dez Pra Cinco Vai tiozão, sai daí Rafa, não, 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 Rafa Eu sei, velho, você até chegou a entrar lá dentro do bagulho Vai saber né E o outro que chega atropelando o carro Tá funcionando aqui ó, relaxa aí É loucura a gente se meter lá, não recebemos o suficiente E o adicional de loucura Caralho, cê viu já o cara falando É loucura a gente entrar lá, não recebemos adicional de loucura Cara, tem nego hein Eu achei tudo Se falar que eu não fui útil Eu parei Ah mano, aí é Disney né Ah, eu acho que é mais Beto Carreiro, sei lá assim Se chamou atenção até da mãe dos cara Ah, suspeita né cara É um drone Um pra cá daqui ó, um pra cá daqui ó Baixa a bola aí, querido Obrigado Tá lá aonde Polinesse alemã Eu só jurava que não era o cara, mas Consegui pegar pelo menos Eu acho que esse cara só vai aparecer Olha só Saber de achar o que tem que fazer Ih, caçados Quem que atirou aí? Quem atirou nas lâmpadas ali ó Já acenderam Apaga, apaga elas, apaga elas Ixi Forças inimigas detectadas Todas as unidades O cara já viu mais velho Ele não destrói de uma vez essas pragas E... vamos guerrilhar então Eu tô aqui dentro Os cara tão meio que achando que sabe onde eu tô, mas não sabe Já acertou Certo Caramba Acabamos de enviar tropas adicionales justo agora Atacos e destruem al inimigo Por que que os caras tão indo na estrada, velho? Oh, caralho, arma de morada, tô pegando. Vai, pera. Deixa eu ver que os caras vão vazar, velho. Tão vindo carro, tá vindo carro, galera. Meu Deus, eu tô fudidaço aqui, eu tô fudidaço aqui. Meu Deus, eu tô muito cercado aqui, velho. Tô chegando. Cercado? Valeu, Dracol. Vindo fogo, velho. Eu buguei, meu Deus. Ai, ai, eu vou morrer. Isso, cara, tá fazendo pra caralho pra eu chegar. Hum, caraca. Nossa, os caras tacando granada tudo em mim aqui, eu tô presão aqui, velho. Mano, nem me salva, velho. Salva daqui a pouco, calma aí. Eu podia ter pegado o negócio vazado, mas não, eu quis me esconder, velho. Nossa, nossa, tô indo por cima. Fiquei preso. Bota a cabeça aí. Fiquei preso, eu morri de pé. Ah, é. Tá vivo, tá vivo? Chocou. Segura aí, o Dracol, sei lá, pra mim. Não, tem um cara em cima, a impressão é minha. Não. Vai, 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 vai. Tô me... Tô conseguindo, tamo conseguindo, tamo conseguindo. Tem um cara vindo atrás. Só mantei, só mantei, só mantei atrás aí. Acabou minha munição. O que eu vou ter que fazer? Peraí, peraí, vai, vai, vai. Deixa atrás comigo, deixa atrás comigo. Vai, cara, cura a porra. Eu vou ter que pegar munição, cara, me ferrei aqui. Nossa, no meio da bola aí. Nossa, meu Deus, isso foi muito game. Me cura, me cura, me cura, mas passa no meio da bola aí. Que foi? Foi com ele mesmo. Caramba. Nada, nada, nada. Mudei ele de pegar, velho. Meu Deus, segura a ponta. Bora vazar, bora vazar, bora vazar. Vão, bora, bora, bora. Já tamo aqui, mas a bola do cara, vão, bora. Mano, mas esses caras não param de vir, velho. Vou pegar os carros dele aí, ô, brindadão. Cara, eu vou pegar o helicóptero. Tá o puto helicóptero aqui da guerra aqui. Eu tô na pistola, mano. Preciso pegar munição aqui, pera. Vai, 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 vai. Deixa eu pegar essa munição aqui, mano. Senão eu tô ferrado, velho. Nós pega em outro lugar, cara. Mano, você tem quatro, três, dois, um. Fudeu. É agora. Agora, agora. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Meu Deus, nossa. Vai tomar bala pra caralho, eu não posso subir. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O helicóptero, aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho. Misericórdia, mano. O helicóptero vindo atrás da gente. Vira um pouco pra esquerda, Dracol. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Vamos sair aí. Agora sai, agora sai, agora sai, agora sai, agora sai. Agora, deixa eu cair, deixa eu cair. Não, não, não. Aqui tá pegando um pouco. Mano, o helicóptero. Eu fui morto. É o que eu falei pra dizer. Meu Deus, cara. Mas o que acontece agora? Todo mundo perde? Não, não, não. Só eu. Ah, tá. Mas a gente caiu numa trilha, né? Nossa. Não tinha mais como me resgatar, né? Eu tentei pular, não deu tempo ainda. Cara, que difícil, hein? Foi foda, mano. Até foi. Essa aí, sem disparado, foi a treça mais tensa que a gente fez. Você pulou de paraquedas, Over? Lá? Não, por quê? Você tá mó longe. É, não, morri. Acabei de morrer, pô. Mas morri direto. Fiquei nem caído. E vocês têm que parar de ser perseguidos pra eu poder dar TP em vocês. Eu não tô sendo perseguido. Pode vir. Pode vir em mim. Peraí. Não, pra mim, não posso dar TP em nenhum de vocês. Perseguido pela unidade. O cara tá andando. O cara tá andando, Tracola. Caralho, tenta pegar um helicóptero, Over. O cara tá andando, cara. Não tá parado. Tem um helicóptero aqui perto. Ah, acredito. Então pega, vai ser mais fácil. Ah, não. Eu não posso, não, não. Eu não... Eu tava sendo perseguido. Na verdade, estou ainda. Mano, vai ter que pegar um helicóptero. O cara vai dar no pé, velho. Apesar que parece que ele tá andando devagarzinho. Carro... Meu Deus, eu vou morrer sozinho aqui. Meu Deus, mano. Eu tô preso no meio de um morro aqui. Aí, acabou, 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 acabou. Meu Deus. Ué, Tracola. Bugou. Tá, ele vai transportar nós aqui? Uhum. Tá. Sumiu a perseguição. Cara, que treta, velho. Pera aí. Cara, não... Vambora. 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 Ele tá andando de boa mesmo. Vai preparar o bagulho. Quem que é? Não tô ligado, não. Ele tá correndo. Então... Ah, o Missão da História. É. Ah, Lhama não mata, não. Lhama é um bicho sagrado. Mas eu não matei, caralho. Tô tentando esquivar de tudo. Vai explodir ele pra matar ele? Não, pra capturar, né? Nossa, esse carro aí é mó bom, velho. Mano, pneu primeiro, tá, gente? Pneu. De boa. Na cabeça, Lhama. Tá ligado. Igual você fez aquela vez. Beleza. Tem uma arma ali, né, cara? Vamos lá, Pedro. Ô, 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 Rafa. Eita. Guarda isso aí. Ah, não, beleza. Dá pra mim ir em primeira pessoa. Tua cabeça, cheia de mato. Tampa a minha câmera, velho. Peguei ele. Foi a baixa. Ela cai fora, ó, pô. Tamo chegando, tamo chegando nele. Olha esse tipo doido aqui, né? Não, cara. Que isso? Eu só capotei o carro. Opa, quase trancaram. Não, mata o cara não. Não, mata o cara não. Mata o cara não. Mata o cara não. Caralho. Eita, tá tudo nele pra trás. Porra. O cara do Rebelde. Os Rebelde me atropelaram, velho. É brincadeira. Posta, porra. Olha, ele ia morrer. Pega o carro dos caras aí. Pega o... Tem algum carro aí? Tá tudo fodido agora. Pega esse ali. Pega esse aí dos caras aí, ó. Tem que ser você. Só dois lugares, só. Aqui dá, ó. Aqui dá. Vem, vem, vem. Faz aqui. Vai pro Jeep. Vai pro Jeep. Põe no Jeep. O carro ali atrás. Olha ali atrás. Aqui, aqui, ó. Vem, aqui. Não, vai, vai. Pega outro carro só pra ir. Pera o Rafa. Pera o Rafa, porra. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Pera aí. Tô indo. Vai, bora. Cabe, porra. Vambora. Cabe, só quatro lugares, né? Só o Draco vai pegar outro ali. Ah, longe pra caralho. Vai, vai, mano. Vai, 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 vai. Fica aqui embaixo. Beleza. Chegamos, chegamos. Vai, vamos, vamos, vamos. Ei, caraca, velho. Estraia o cara aí, ó. Cadê o cara? Ué? Cadê o cara? Ele entrou já. Ô, Venom. Perdeu o cara. Ah, caralho. Ah, você já chega entrando na porta? Ah, senhor Elway, você é um filho da puta feioso. Ah, tigado. Agora entendi. Ela é tipo um fantasma, hein? Sente-se. Aguanta. Respeito, idiota. Mas, moça, eu não sou dedo duro, tá bem? Eu sei que você precisa ser macho e respondão, mas... Vou fazer você falar. Mesmo que eu tenha que queimar o que sobrou da sua cara. Não precisamos nos livrar do seu corpo se for cremar. Ei, calma aí, tá legal? Creio que posso dar algumas informações. Relaxa. Relaxa, hein? Capaz, né? O cara tá mais do medo do seu filho, velho? Ó, Rafa. Ai, caralho. O que? Cadê você? Cadê você? Vem aqui, onde eu tô? Pra trás. Pra trás. Ô, Caipara, vem cá. Quem foi? Olha aqui o que eu achei, ó. Olha o que eu achei aqui, ó. Puta merda, é uma motosserra, velho. Puta, mano. É o cara aí, ó. Vai cortar manga, caralho. Espera aqui. Atenção, Nômade. Parece que acabou o prazo de lag... Parece que esse mapa já era, né? Então... Já era... Já era, o Ei, né? Agora a gente já pode tomar o nosso Ei Protein aí, agora. Então... Tá monstrão agora. Água com músculo. Água com músculo. Isso, exatamente. Ali já era. A gente vai pegar quem agora? Agora é esse aqui, ó. Desconhecido. Tabacal. Uh. Acho que eu tinha. O tempo pra cá já pode dar uma agilizada, né? Hã? Dá aquele TPzão pra lá. Pra agilizar a nossa vida. TP pra onde? Pra onde eu marquei. Eu não consigo lá. Se você for pra lá, talvez a gente possa. Mas eu não tenho nada de tabacal aberto. Agora foi. Vamos ver. O vídeo passado foi um rolezinho insano de moto. Esse meu vídeo tá saindo de tela de loading. Já morri. Já teleportei duas vezes. Putz grilo, cara. E se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa o like. Vou bater 5 mil likes aí, né? O cara fazer isso, né, mano? Vou bater 5 mil likes pra ter mais vídeos assim. Com mais loading, né? E menos gameplay. Pega munição fazendo, por favor. Ah, tô pegando. Todo mundo aqui? Todo mundo aqui. Ela tá explicando, né? É. Tá. De qualquer maneira, travou meu mouse. E... Tá gravando? Sim. Tá explicando sobre o tabacal. Um vídeo que eu acabei de enviar e você vai entender porquê. Ela controla o tabacal como se fosse seu próprio mini cartel. Produção de folhas de coca, distribuição por caminhão e trem e segurança suficiente para manter os cocaleiros na linha e os compõe os protegidos. Tudo isso controlado com cruel eficiência. Tenho contato com um grupo de rebeldes. Eles concordarem em nos ajudar contra o cartel se provarmos nossas boas intenções. Tem alguma sugestão? Duas coisas que podem fazer para ganhar a confiança deles. Primeiro, um velho cocaleiro chamado Chaves está tentando fazer os fazendeiros enfrentarem o cartel. Parece que vai discursar para os cocaleiros na cooperativa agrícola. Entre em contato com ele lá e o protejam. Beleza. Supostamente o cartel coleta a sua coca nessa província de uma única fazenda. Uhum. Ué, fala pra caramba, né, cara? Pra cacete, velho. Olha o bagulho que a gente tem que enfrentar. Caraca, velho. Boa, Deus. Aí o cara ganha isso, legal. E essa aí? Mas você sabe o que foi, né? Você não pegou a motosserra lá, ele foi lá e pegou. É. Meu Deus, hein? Ah, não tem que pegar pasta? Acho que não, já apareceu as missões, já. Apareceu uma ali, então vamos essa aqui, ó. Que é a ordem, né? Uhum. Já vai direto, já? Já. Bora. Dirija aí, Dracola. Adeus, otários. Eu tô vendo videozinhos. Eu acompanho vocês depois. Ei, ei. Tem um cara que deu um adeus, otários pra mim, mas acho que não, não é mesmo? O que que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu explodiu a porra de salmoto, mas não explodiu, você não viu que tinha uma C4 nela, não? Aham, mas não explodiu, não. Rabudo da porra. Tá inteira, só. Não vi nem a explosão. Tá bem no tanque, cara. Filha da boca. Vagabunda, cara. Pior que é os bugs, né? Foda, né? Sincronia, na verdade. Ah, legal, cara. O cara tá que tá na manga, galera. Aí no vídeo do Rafa. Por isso vocês não estão ouvindo a voz dele agora, porque o cara tá... Debochar legal. Olha a pedra. Várias informações ali. Ah, posso contar a historinha dela? Pode. Ela foi, cresceu, tipo, colhendo coca, tá ligado? Toque... Coca cola? O próprio... Não, coca. Coca, tá ligado, né? Pelo amor de Deus. Aí ela... Com o próprio produto que ela... Que ela colhia, ela matou o filho dela. Porque ele... Te envolvendo doze de coca. Novidade. Aí... Aí ela ficou puta e tentou usar o produto que ela faz pra se vingar. Ah, mas ela tá contra o cartel? Não. Ela tá com o cartel, mas ela quer se vingar de todo mundo, tá ligado? Entendi. Pelo menos eu acho que tem. Aí, né? Aí ela... Aí tem a frasezinha que falou ali. Tem sempre uma frasezinha no finalzinho. Aí não se... Não se mexa com a mama. Não se meta com a mama. É, exatamente. Já estou aqui num lugar... Um ponto interessante pra gente sair junto daqui. Ela me parece que deve ter uma base um pouco chatinha de se entrar, só. Ela não deve ser tão chata quanto aquele... Meio filha da mãe lá. Troni tá no ar. Chegando a cooperativa agrícola agora. Lá está Chaves. Acho que está prestes a fazer o seu verbo de discurso. Daqui a pouco eu cheguei, hein? Está mais para um grande dedo do meio para o cartel. O cara tem colhões. Vai rolar um discurso aqui, parece, hein? Vamos tentar colocar a juíza o que acontece dele antes que a coisa fique feia. Não tem inimigo, aparentemente. É pra falar com aquele cara do sindicato de novo. Aham. Beleza. Cadê vocês? Mano, vocês estão longe pra caralho. Podia ter dado TP, né? Vocês vão chegar primeiro que eu ainda, que eu parei mó longe. Achando que tinha inimigo. Não, pode ir lá já. Se chegar primeiro já... Cheguei já. Já adianta já o bagulho. Chegamos já. Cheguei, você já chegou. Mano, o cara tá atorando. Pelo jeito, acho que é a parte mais baixa. Ele tá quase terminando. Mas falta chão pra caralho ainda. Porque eu tô escutando os baques dos galhos no chão, velho. Treme todinho, terra, velho. Eu tô falando com o cara já. Pô, tem um ponto de habilidade, né? Aham. Ah, não. Mas ele queria dar um discurso, né? Foi libertado, vagabundo, ainda quer mozar com o pau dos outros, né? Não, ele queria... Não. É, ele ia meter o pau na mulher, né? Então. Mas ele não fez porra nenhuma. É pra ele ficar quieto. Chaves ignorou o nosso aviso. Ele vai falar com os cocaleiros. Os rebeldes dizem que Chaves... Parece que eu cheguei, não é mesmo? Ele é um homem morto. O cartel não vai deixar essa passar. Façam o necessário pra manter Chaves vivo. Isso vai mostrar aos rebeldes que não estamos brincando sobre parar a matracoca. Certo. Beleza. Não estamos brincando. Beleza. Pontinho aqui de habilidades. Caramba! Ah, e todo mundo no chão. Aiuda-me! Tem que proteger? Ok, tem que proteger. Proteja. Vai, prepare-se. Tá vindo, tá vindo. Nossa, já vou correr ali pra frente, Dom. Tá se preparado, filhão. Eu vou ficar do lado dele aqui, dando cover pra ele. É, over, mas... Tipo, você não jogou Mafia 2 não, né? Não, por quê? Isso aqui é uma missão muito cópia do Mafia 2, cara. E sindicato, os caras lá da esquema do sindicato lá invadem uma área lá e você tem que proteger a área. Mesma coisinha, cara. Pra onde esse cara tá indo, velho? Só sei. Ele é louco? Só percebe. Aqui nele, atirou em alguém, não vi ninguém. E ele voltou pra cima. Ele tá muito louco, velho. É coca, né, velho? Coca. Coca aí na geladeira. Só tem que proteger. Fica, quem que tá com ele ali? Dracolio, Venom, beleza. Rafa tá na direita, eu vou pra esquerda. Não, o Venom que tá na direita aí. Tá, então beleza. Coloca umas minas na rua aí, ô. Coloca a mina na rua, ô, Venom. Beleza. Ô, filha da mãe, saiu vazado. Pô, ele aqui. Espera, me deixa por a mina. Eita, pera aí, pera aí, Venom. Tira essa quadra daí, velho. Tira, tira, tira. Os caras tão vindo por trás, os caras tão vindo por trás. Passou dois, passou dois. Passou um. Beleza. Peguei isso. Como que eu tiro, Rafa? Um carro meu explodiu já ali, os caras ali, hein? Uma C4 minha. Como que eu tiro a mina? Dá pra tirar a mina? Não. Ué, caralho. O cara... O que ele tá fazendo aqui fora, velho? Ele vem pra cá, velho. Ele vem pra cá, velho. Poxa. Maluco do caralho. Eu tô muito dando esse... Picião, precisa de munição. Mano. Vai lá pra dentro, arrombado. É um idiota, mesmo. Cara, vamos colocar... Tô montando sozinho, velho. É, eles vão com ele. Filho da mãe, cara. Mas tem que ir aos quatro, todo mundo ao redor dele. Se a gente perder, vai perder por causa dele, cara. Aê. Oi? É nosso mal. Vou até comemorar aqui, ó. Chave. Bom trabalho. Sigam procurando informações sobre as operações da Mavicoca. Temos que saber pra onde as folhas de coca vão e onde são armazenadas antes do transporte. Isso aqui é tudo cocaína. Folha de coca, velho. E tratamento. Tem cocaína, gente. Mas é coca da boa? Coca da boa? Muito bem, pessoal. E agora, cara? E agora, hein? Acho que agora é isso, né? Esse vídeo já tá bom. Muita ação, muita morte, muita viagem. Pessoas queimadas dentro de carros aqui, ó. Olha só. É o primeiro vídeo que o verão não foi injustiçado, gente. Porra. É. Olha só. O cara não falou, a gente até esqueceu, né? Vou dar até um mergulho pra comemorar, mano. Tá ligado? Você fez, Dracoa? Um mergulho pra comemorar e tal. Bom, é isso, galera. É, galera. É bom pro caralho. A gente vai encerrar o som da motosserra linda pra caralho. Já tô... Cara, vou baixar o som da motosserra e vou parar de escutar despacito. Você vai baixar, hein? P3? Só lembrando que o cara vai ficar correndo que nem um maluco quando vê, não. Bom, o Rafa vai mutar lá pra não estragar o final do vídeo. Eu finalizo pra nós dois. Então, galera, deixa aquele like maroto aí no canal do Rafa. Deixa o like maroto aqui no meu canal. Se inscreve no canal da galera que tá na descrição. Do Drakinck e de toda a prodaria. Do Venom também. E comenta aí embaixo a hashtag Venomcalado. Venom passou o vídeo calado. Falou pouquíssimo. Bom, galera, é isso. Vamos bater a meta aí de 3 mil likes. Tamo junto. Até o próximo. Valeu e fui!